Lá, 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 Mas oi, tá começando mais um Top 5 E você já foi no nosso Tela2.com.br Você já foi na nossa plataforma de streaming É gratuita, você não paga nada E o melhor de tudo é que você Pode se divertir por lá E hoje nós vamos falar do rei do entretenimento Do Brasil, nós vamos falar dele Dele, o senhor Abravanel O senhor Silvio É mesmo, é verdade? Sim, vamos falar do rei do domingo O homem que pensou em tudo Abriu o SBT e falou O domingo é o dia em que o brasileiro descansa E eu trabalho E faço ele se divertir Sem sair da frente da televisão Ele disse isso lá no final dos anos 70 E ele conseguiu Por muitos e muitos anos, décadas Aliás, tá até hoje no ar É um dos apresentadores de televisão mais antigos Já entrou no Guinness Blovers Já entrou em tudo quanto é Premiação Já inventou tanta coisa na vida dele E hoje vamos fazer um Top 5 Parte 1 De Programas Memoráveis de Silvio Santos Posição número 5, senhoras e senhores E a gente vai começar com a posição número 5 Que na verdade é pra começar mesmo Porque este programa na posição número 5 Em 1977 até 1988 Abria a programação do domingo do Silvio Santos Sim, o domingo no parque Que tinha o que é o que é Tinha artistas infantis da época Mas ia todo mundo cantar lá E também tinha desenho animado E tinha o foguete de prêmios Quem nunca Que era criança Nos anos 80 Que não queria falar Sim Mamá, você quer um aumento de salário? Não Mamá, você quer trabalhar em dobro sem receber? Sim Quem é que nunca queria fazer isso No foguetinho do domingo no parque, senhoras e senhores Passa o número 5 Põe aí, rapaz Tira uma pergunta Tira uma pergunta aí Tira a pergunta Vamos ver Tirou? A pergunta é a seguinte Qual é a capital das Alagoas? Aracaju Não, não é Quem sabe A capital das Alagoas Quem sabe Quem sabe Maceió Muito bem Qual é o seu nome? Janice Tem quantos anos? Onze Tá em que ano? Quinta Tá bom, tá adiantado Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá correndo Vai lá, vai lá Vamos ver, vamos ver agora Peraí, 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 peraí Se sair a florzinha A vitória é da escola Maria Montessori Que representou o Botafogo E se sair uma cobrinha A vitória é da escola Valfredo Arantes Caldas Que representou o Santos Pode abrir Pertinho Não, abre Aí, aí Abre, abre Aê Maria do Santos Venceu o Santos Posição número 4 A posição número 4 É um dos programas mais emblemáticos da televisão brasileira Ele foi lançado em 1984 E ele sobreviveu até 1996 Porque, pra quem não sabe, Silvio Santos é um inquieto Ele sempre quer mudar o que tá fazendo Então, nesse período de domingo Ele mandava e desmandava Ele criava e descriava o que ele queria fazer E todo mundo diz Principalmente os especialistas de televisão Que foi o primeiro programa de solidariedade O primeiro programa de ajudar pessoas na televisão brasileira Eu tô falando da porta da esperança E a porta da esperança Era mais simples do que você mandar um e-mail Era só você escrever uma cartinha de próprio punho Dizendo o que você tem de sonho Qual era o seu sonho da sua vida Que você queria ganhar Que você queria receber do programa Silvio Santos Na porta da esperança Você podia escolher o que você quisesse Desde um som Desde conhecer um artista Desde uma viagem Desde uma festa de casamento Você podia pedir o que você quisesse Se a sua carta fosse escolhida Você ia lá Na gravação Fazia o porta da esperança E o Silvio Santos ia fazer assim Ok, vamos aí então Vamos abrir a porta da esperança Posso ler o 4, põe aí Qual é o desejo de uma menina que tem 10 anos de idade? Queria ganhar o fofão dado pela mão dele Que fofão? Fofão da minha Ah, o fofão é aquele rapaz que trabalha na Bandeirantes? É É aquele artista Você assiste o programa dele? Assisto E você é fã do fofão? Sou E você quer ganhar o fofão Mas o fofão tem que ser entregue a você É pelo fofão? É É isso Esse é o seu desejo Você não quer comprar o fofão? Não E você também não quer um fofão sem o fofão de verdade? Não Você quer um fofão de verdade com um fofão de mentira? É É isso É o seu desejo Vamos abrir as portas da esperança Vamos ver se o fofão Ah Chegou o fofão Como vai fofão? Você vai ver Olha só O fofão chegou aqui Duas notas Posição 3 Silvio Santos Alugava o horário na Record Antes dele fundar o SBT E ele começou junto com o programa Silvio Santos Em 1976 E ele perdurou até 1991 Se você conseguisse vencer Dez vezes seguidas Neste programa Que se chamava Qual é a música? Você ganhava uma coroa Você podia levar uma coroa De rei da música Do Brasil No programa Qual é a música? E tinha várias situações Dentro desse programa Primeiro Sempre eram Dois artistas Do momento Dois cantores Uma cantora Um grupo Uma banda Enfim Whatever E eles iam participar De uma gincana musical Onde tinha A brincadeira das palavras Tinha Uma nota Uma nota Mestre Zezinho Qual é a música? Pim Aí vi o Pablo cantando Ou então vi a outra menina cantando Era sensacional E também o auditório Participava Do mistério da música E você ganhava grana O Silvio Santos Era um cara Que pensava em tudo E esse programa Perdurou aí Durante duas décadas e meia Pra você ter uma ideia De como foi Um sucesso Esse qual é a música E eu adorava qual é a música Pô, seu número 3 É time da Sula Miranda No auditório O como Uma deusa Você me mantém Da Rosana Da Rosana Paga pra ela Paga pra ela Já apareceu o como? Não Então eu quero o como Eu quero o como Que está na música Que foi gravada Pelo conjunto Polegarra Sou como sou Aonde vou Eu acho a minha saída Qual é o segredo musical Maestro Foi difícil falar Que essa posição número 2 Essa parte 1 Tá Posição número 2 Eram duas músicas A primeira música era É coisa nossa Sensacional Ou então tinha aquela E essa música também Era a música de abertura Do show de calouros Que era sensacional Show de calouros Que tinha Calouros, né? Que cantavam Tinha o cara Que fazia striptease Quem tira a roupa Mais sexy Aí tinha o 1 e o 2 Aí tinha as escolas Que faziam as danças Aí tinha o Aritolendo Piada do Aritolendo Cara Era uma salada De fruta Na televisão brasileira E tinham jurados Era muito legal O show de calouros Eu não vou ficar falando muito Assiste aí Que é demais Você vai cantar? Vai cantar? Vou cantar Que música escolheu? Namoradinha de um amigo meu Maestro Namoradinha de um amigo meu Maestro Tô amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado Mas nem mesmo sei como isso aconteceu Posição número 1 A posição número 1 É aquela Aquele programa do Silvio Santos Ele não era muito longo Mas nós tínhamos o sorteio Do peão da casa própria E pra você Rodar o peão Na frente do Silvio Santos No domingo Que esse programa Antecipava Ao show de calouros Ou ao Quer namorar comigo Ao namoro na TV Pra você participar Do peão da casa própria Você tinha que estar em dia Com o baú da felicidade Então você tinha que ir lá Me torna de casa Meu senhor, minha amiga, meu amigo Ir lá na lotérica E pagar todo mês O carnê do baú da felicidade E todo mundo que pagava o carnê Você ganhava alguma coisa Se você acabou de pagar o carnê inteiro Você não ganhou nada Que o Silvio Santos falou lá no programa Você podia ir nas lojas oficiais Do baú da felicidade E trocar por prêmios Ou então você podia comprar outro carnê Acumular E aí ia Entendeu? Era assim que funcionava O baú da felicidade Você competia com a carta Então era A pessoa que foi sorteada No domingo anterior Ela ia conhecer o Silvio Santos E rodar o peão E a outra pessoa Que ia ter o peão Concorrendo Era a carta E aí Ele lia a carta E ele conversava com a pessoa Onde a pessoa morava Aquela coisa toda E você ia concorrer A uma casa No valor de sei lá De quantos cruzeiros Reais Enfim E o que ficava marcado Era a musiquinha Mano Quem é que não lembra Da musiquinha do peão Da casa própria Posição Número 1 Brasil Vamos lá Goiás Vamos lá Disputadíssimos Agora Rodando com força Agora é o Goiano É o Goiano De Rubiataba Tem a impressão Que é a primeira vez Que vem alguém desta cidade Rubiataba em Goiás É o José Mendoza De Barcelos Agora melhorou A fisionomia da esposa dele Melhorou Já mais animada agora Já mais animada Ele também já está Mais esperançoso 4 ele empata 5 ele ganha 6 ele ganha Peão rodando Tem força Tem força Não vai parar Olha lá A esposa dele Olha lá Olha lá Já melhorando Agora Peão vai parar Vai parar Vai passar mais uma vez Pelo 1 Não Vai parar Vai parar 2 ou 3 Vai empatar Não Vai parar Olha o 2 Olha o 3 Olha o 4 Olha o 4 Olha o 4 Mamá Oi Mamá Oi Espero que você tenha gostado Nosso top 5 Mamá Oi Olha o 5 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 Legenda por Sônia Ruberti